Olá, meus queridos amigos, senhores internautas, muito boa tarde, espero que esteja tudo maravilhoso com vocês aí, as bênçãos de Deus em sua casa, em tudo aí, beleza pura? E hoje aqui com você, Robertão Fazueli aí do canal EducaMedia, trazendo mais um videozinho simples aí com uma dica legal para você que anda de moto aí, tranquilão? Se você é um motoqueiro, um motociclista há muitos anos aí, muito tempo e nunca viu uma capa para banco da sua moto aí, agora você vai ver aqui e é uma dica legal, hein cara? Tipo assim, imagina num dia de sol ou num dia de chuva, tá? Num dia de sol, se você já deixou sua moto no sol lá, certamente quando você retornou para sentar, mano, é um Deus nos acuda, né cara? Porque esquenta tudo, o bagulho fica pegando fogo, então se você tem alguma coisinha aí, uma hemorroidinha, alguma coisinha parecida aí, vai te dar muita dor de cabeça e vai ser dolorido, não vai? Ou no caso de chuva, já prestou atenção quando você está andando de moto na chuva, a água que desce no tanque, ela escorre no tanque ali, vai para o banco e ela acumula tudo no meio das pernas ali, te molha um pouquinho mais. Se você tiver com a sua capa de chuva furada, então piorou, porque vai impulsar água e a água vai entrar mais, não é isso? Essa capa de chuva aqui, ela é uma espécie de uma rede, uma redinha, vamos dizer assim, né? Que ela é toda furadinha e o legal dela é que ela dá um espaçamento entre o forro do banco e o tecido que dá da bermuda ou da calça que você está usando, tá? Isso aí faz com que a água escorra mais fácil e não imposse no meio das suas pernas, bem como no calor, quando você sentar, como ela é toda furadinha, você não senta naquele liso quente, né? Você senta nela e você, vou ser sincero com vocês, você pouco sente a caloria, tá? Essa aqui é a capa, então, ela está no plastiquinho dela, comprei no monumento ali em São Vicente, tá bom? Ela vende aqui no tamanho G, GG e extra G, tá? Então, a capa é essa aqui, só bem de pertinho, dá um pause aí, vê as configurações aí dela, tá bom? As especificações, ela vem nesse saquinho aqui, você pode ver que ela é toda furadinha, tá? A gente vem aqui, abre o saquinho, a gente puxa a nossa redezinha e ela abre dessa forma aqui, tá? Quando eu fui comprar lá, eu informei que eu tinha uma Phaser 250 e o cara já me veio com essa aqui, que é o tamanho GG, tá bom? Ela aqui, ó, ela tem umas tirinhas de velcro que você passa por baixo do banco e você vai estar prendendo ela no banco para não sair, tá ok? Olha só, aí você abre, ela é como se fosse uma peruquinha, né, mano? Sabe aquela mulherada que faz bob no cabelo, pinta cabelo e tudo? Põe aqueles bagulhão na cabeça assim, ó, fica bem assim, ó. É mais ou menos assim que você vai fazer no seu banco da moto, beleza? Pura? Vou mostrar pra vocês agora como é que tá o da minha moto e depois vou mostrar pra vocês colocando esse aqui, se é fácil ou não, se você pode fazer em casa aí, tranquilo? Olha só, é essa distância aqui que eu falo pra vocês, tá? Você pode ver que você não vai sentar diretamente no banco liso, né? Você vai sentar na redinha, tá? Então essa redinha aqui, cara, eu acho que ela já tá uns dois, três anos aqui na moto, ó. Olha só como é que ela fica, ó. Ela fica meia soltinha, mas é normal isso aqui, tá? Olha só, ela já tá com um rasgaço aqui, ó. Então esse vai ser o motivo de eu tá trocando ela, né? Olha só como é que é a textura dela aqui, ó. Ela é grossa, tá? Ela dá uma diferença do banco pra você, no caso, sua calça, bermuda e tal, né? Olha só aqui como é que é a textura dela. Ela é muito boa, tá? Aí o seu banco deve ser, pelo menos o da Fraser tem essa travinha aqui, ó. Você gira e aí você já tem acesso aqui e você solta o banco, tá ok? Soltando o banco, olha só mostrar pra vocês aqui, ó. É facinho, tá? Aquelas tirinhas que eu mostrei pra vocês, ó. Elas prendem a capa aqui embaixo, tá? Então tem uma aqui, uma tira aqui no meio e uma tira mais aqui embaixo, ó. Então são três tiras, ok? Olha só como é que fica. Não tem mistério nenhum aqui pra fazer essa troca, tá? Olha só como é que fica aqui na parte traseira, ó. Olha só, é isso aqui, ó. Tá? Soltei aqui as três tiras. Essa aqui é a nossa capa velha. Olha o banco como é que tá. Até ajuda a proteger o banco, tá, pessoal? Porque muitas das coisas que teriam contato aí com o banco, elas passam a não ter, tá? O banco só fica meio sujinho aí, mas é porque também faz um tempinho que eu não lavo a moto. Tenho que levar lá no Guima, lá em São Vicente, Guimarães Motos, lá o cara dá um trato show de bola na moto aí, beleza, pura? Deixa eu pegar outra capinha já pra colocar aqui. Ó, a capa aqui aparentemente ela não tem um lado exato pra você tá colocando. Então eu creio que dos dois lados que você colocar ela vai encaixar certinho, mas a gente vai ver aqui agora, tá? Então primeiro eu vou começar aqui pelo fundo, pela parte de trás do banco. Eu jogo aqui na frente. A gente coloca aqui, ó. E aí você traz ela. As tirinhas prendem um pouco aqui, mas é normal, tá? Você vai jogando ela aqui pra trás. Pega a tira, joga aqui as três tiras, tá? Não esquece que você vai ter que prender. Aí você vem aqui do outro lado também. Você joga aqui, traz a tira. E aí a questão só de a gente fazer os ajustes aqui, ó. Olha só, ela já entrou, tá? Aí você acerta direitinho as pontas. As pontas dela aqui, ó. Pra ela ficar bem igual aqui, tá? Tanto pra um lado, não ficar muita sobra pra um lado nem pro outro, pra não ficar torto, tá? Então encaixou aqui, ó. Você já vem com a sua primeira tira e dá uma travadinha nela. Você vem com a segunda tira mais abaixo aqui, também já dá uma travadinha. Essas tiras aqui são de velcro, tá? Não tem problema nem dificuldade nenhuma pra você tá fazendo essa fixação. Só tomar cuidado pra você não colocar próximo de algum engate aí do banco, tá? Pra não, pra ficar solto lá, tá? Então aqui a parte de trás é essa. A parte de cima aqui, como o banco ele é curvado, ele vai ficar com uma pequena diferença aqui. Mas conforme você for utilizando, isso aqui vai cedendo, vai abaixar e vai se moldar no banco aqui, tá ok? A gente vem aqui, ó, facilmente, coloca o banco no lugar de novo, já travadinho. Colocou, fechou. Arruma direitinho a trava aqui embaixo, a tira pra ela não ficar no lugar da trava do banco da moto. E é isso aí, pessoas. Uma dica legal pra vocês aí, capa trocada. Agora dá pra mais um ou dois aninhos aí de uso, sem problema, beleza? Se eu te ajudei de algum jeito aí, deixa um likezinho pra gente, se inscreva no canal. Um abração pra vocês e tudo de bom aí. Ótimo mês de fevereiro aí, abraço, valeu!